Música Ética com o uso de animais e em pesquisas com humanos. Esse foi o tema de uma mesa redonda que aconteceu durante o Salão Urgs 2015, que discutiu os cuidados e os limites necessários em testes científicos. Nesta primeira parte, a professora Vera Maria Trindade mostra métodos alternativos ao uso de animais, desenvolvidos pelo Grupo de Criação de Objetos Educacionais em Bioquímica da Urgs. Acompanhe! O que eu pretendo comentar com vocês é o que nós criamos lá no Departamento de Bioquímica sobre objetos educacionais. O que a gente quer com isso? Como é que nós fomos motivados a atuar nesse sentido? Foi uma mudança drástica que houve no currículo da farmácia, em que a disciplina que nós atuamos, que é a Bioquímica 1, que na época tinha o código 103, passou a ser denominada 031, mas que características essa Bioquímica velha tinha e a Bioquímica nova passou a ter? A velha tinha 9 créditos, a nova passou para 8. A velha era no quarto semestre e foi antecipada para a terceira etapa. As atividades em laboratório foram as mesmas, eram duas horas. O capital de créditos aqui, como eu já comentei para vocês. Essas duas horas, para facilitar a comissão de graduação, foram realizadas no mesmo dia da semana. E como é que nós íamos colocar em 2009? Dois grupos de alunos, um na velha e outro na nova, no mesmo espaço. Como nós poderíamos garantir que nós iríamos manter os conceitos básicos da prática para esses dois grupos? Usando estratégias diferentes. Que estratégias nós usamos? Manter a atividade presencial no laboratório e simular essas atividades usando tecnologias da informação. Mas nós não podíamos deixar os alunos sem aquele conceito. Houve uma discussão muito forte conosco. E eram os alunos, mas como? Uns vão ter só laboratório, outros vão ter só simulação. Não, serão semanas alternadas. O tema será o mesmo. E o conceito será o mesmo. Só que a estratégia, a ferramenta será outra. Então, nós não podíamos estar tão felizes que só a nossa disciplina iria dar habilidade em laboratório. Quando vieram conversar isso conosco, nós ficamos para lá e desibimos. Mas era bobagem mesmo. Porque o que a gente estava querendo era mostrar um conceito adequado. Muito bem. Então, num primeiro momento, nós transformamos todas as nossas aulas, no semestre anterior, em PowerPoint com fotos, sempre seguindo o que nós tínhamos na nossa apostila. E a primeira aula foi essa aqui. Essa é a apostila. Então, conforme a página tal, o aluno chegava no laboratório e encontrava na bancada todos esses materiais. Ele iria para o laboratório de informática e identificava e conferia o material pela foto. Se ele fosse para o laboratório, ele tinha que executar essa atividade. Marcar um papel, papapá, papapá. Se ele estava na frente do computador, ele tinha mais essa pergunta aqui, além de olhar a foto. Se a gente está usando solvente orgânico, nós vamos usar uma canetinha de cor ou vamos usar um grafite? Eu tinha que pensar. Outras atividades que foram realizadas em função dessa aula. Ok. Mas não foi só isso. Nós temos 13 aulas. Não é, Jovem? Temos 13 aulas. Então, fizemos todas. Aí, o que aconteceu? Bom, estamos no meio de uma juventude que usa tecnologia de informação loucamente. Então, vamos avançar. Vamos fazer todo o nosso material em flash. Só que usamos um recurso meio antigo, mas fizemos. Então, cartuns animados, fotos, questões desafiadoras. Saiu em flash. A mesma aula. Mas como? Situação real, essa aqui. Cartuns. Então, o aluno recebia no virtual essa imagem e ele tinha, então, que decidir se ele ia usar essa imagem clicando ou essa aqui, se ele se imaginasse no laboratório. Se ele clicasse essa primeira, ele ia receber uma mensagem dizendo que estava correto. Se ele clicasse ali, não. Está errado. Mas por quê? Vai olhar na postura. Vai estudar. Mais um aperfeiçoamento. Associamos a todos esses cartuns, fotos e questões com menino de cenas. Porque nós tínhamos um aluno que era nerd. Dizemos, não, professora, não dá para ser assim. Lá nos meus bicos a gente tem menino de cenas. Vamos fazer isso também. Ok. Vamos fazer. Aí saiu a dosagem da atividade da lactato desidrogenase. Então, estava ali. A reação química. Parecia. Clicava ali e abriu a janela. Localização da subunidade do lactato desidrogenase. Ok. Rotas metabólicas. Outra janela. Linda, maravilhosa. Princípio do método. Como se faz ali? Como ele vai atuar em laboratório? Em todas essas questões desafiadoras também. E aqui, essa última. Que tinha. Por que vai se gozar a lactato desidrogenase? Ora, é uma enzima que normalmente passa para a corrente circulatória pelo transtorno da célula. Ou se tem um tumor, aumenta a quantidade dela ali. A mitose alterada ou alguma alteração de rompimento de célula. Como, por exemplo, uma intoxicação por um solvente orgânico. Ok. Tinha os filmagens. Como se faz isso de forma adequada? Mas não era só isso. A gente foi adiante. Botões de ligação, quadros simultâneos, exercícios. Apareceu essa aula. Determinação da glicemia em rastos alimentares e jejum. Ora, isso tem que vir para ser. Então, como é que se faz isso? Clica ali, tem o princípio do método, aparece direitinho. Qual é a reação que permite a determinação colorimétrica da glicose. Se você não quer mais ver isso, como é que é o próximo passo? Adore aqui os quadros. A moça. Equipamento antigo. A leitura. A curva padrão. Os exercícios. Outra. Que a gente tem que pedir licença para a cela. Obtenção e dosagem do glicogênio em fígado e músculo de rastos alimentares. Ouça o retículo do glicogênio. Ah, mas e aí? Eu vou usar o pés do rato? Aí vem uma explicação. O que é o glicogênio? Como é que ele se organiza? As ligações entre as moléculas, entre os resíduos de óse. Como é essa estrutura? Aí, como eu visualizo isso na célula? Em função dos grânidos? Como é a dosagem? Ah! Onde é que está o glicogênio? Bem na célula. Em que local? Mas como é que eu vou pegar essa célula? Como é que eu vou pegar o órgão? Obtenção. Se eu quero dosar, bom. Vou se for. Então, clico em obtenção e aí vem. Inicio. Como é que é o princípio? Digestão do tecido. É isso. Tem o rato alimentado, o rato em jejum. Os tecidos. Coloco 500 miligramas no tecido. No tubinho. Coloco KOH. O pessoal da farmácia e das químicas já deve saber por que é isso. Porque eu já mantendo a ligação glicosítica intacta. Se fosse meio ácido, ia romper. Faço a digestão. Que lindo, não? Bom, vou dosar. Tá? Todo o princípio da dosagem. Aqui explicado. Não vou mostrar isso para vocês. Outro material que precisa de ser interessante. Que não fosse atraso em orgânico. Como a gente vai usar essa enzima para estudar a cinética enzimática. Então, tem outro menu. Com toda a introdução, a importância, a preparação do material enzimático e etc. Então, na preparação do material enzimático, eu quero dar uma ideia para vocês. Fígado. Homogeniza. Depois a gente separa o sobrenadante livre de mitocôndrias. Através, através de uma centrifugação diferencial. Então, aí de novo. Eu vou usar o sobrenadante livre de mitocôndrias. Mas eu vou guardar mitocôndrias. Por que será? Aqui estão, então, as centrífugas. Então, primeira centrifugação. Fúmulo do céu. Vou submeter isso aqui a uma nova centrifugação. Aqui estão os mitocôndrias. Aqui está o sobrenadante livre de mitocôndrias. que é a fonte da nossa enzima para fazer um estudo de curva de temperatura, de curva de tempo, de substrato e assim por diante. Dosagem da atividade. Eu preciso ver como esse substrato, que é o pirofosfato, pela pirofosfatase, é transformado em fosfato. Eu vou medir esse fosfato. Então, eu tenho uma outra prática, uma outra simulação, que me dá todo o princípio. E me permite também a dosagem e outras amostras biológicas. Outra forma que a gente resolveu de incrementar os nossos objetos. Aí já tinha um nilo da informática conosco. Uma programação lógica e tal. Quantos elétricos da caseína? Vamos fazer ancorosia. Então, temos aqui um sistema de abas, que cada uma delas, umas fichinhas, vão dizer o que está acontecendo. Por exemplo, no 2, eu tenho aqui que preparar os tubos. Isso eu posso fazer digitando aqui. Depois eu vou pipetar todo esse material. Essa pipeta, a gente digita aqui o volume que nós queremos pipetar. Com o mouse nós pegamos essa pipeta. Levamos aqui até o frasco. Isso aqui abre. Colocamos todo o material para cá. E assim vamos, de forma lúdica, preparando a prática. Tem uma mensagenzinha que vai dizer, olha, já terminou. Agora tu vai levantar esses tubinhos aqui com o mouse e vai conferir conforme essa tabela aqui. Ok. Fizemos isso e vamos encontrar o ponto isoelétrico. De que maneira? É um valor de pH, onde a molhada proteita tem um número de cargas positivas e negativas iguais. Então a gente tem um valor de pH. Então temos uma fitinha do pH, um mouse, aqui, um ponto para cá, empalhamos e digitamos. Vamos encontrar esse valor aqui. Responde-se às perguntas? Temos outros. Muda de neutralização, grupação de proteína, respiração de proteína, sucinato desidrogenase. Quem fez bioquímica sabe que essa é uma enzima do síndrome de Krebs e a única que está na membrana interna da mitocôndria. Detecção de homicídios. Fizemos também um conteúdo teórico. Hercogênio, via direta e indireta. Interativo, subinterativo da glicóide, da glicanelgênese. Ciclo das pentoses. Hercocêndios, né? Essa é a nossa página, para quem quiser visitar. Tem todo um histórico aqui, que está um pouquinho atrasado, mas enfim, em todos os objetos. Conclusões. A gente consegue simular as práticas em diferentes conjuntos de interativo. A gente estimula o aluno para ir para o laboratório, porque ele não quer ficar só com o mouse. é uma maneira alternativa de estudar a bioquímica. E principalmente, eu acho que essa é a razão pela qual o grupo aqui me convidou para ver. colaboração no uso racional de animais no incêndio. Porque eu tenho os ratinhos alimentados, e em jejum coleto o sangue, retiro o músculo, retiro o fígado e faço as avaliações. Um outro grupo, eu, faço a centrifugação diferencial, vou sobreviver de mitocôndrias, eu posso fazer dosaginas e mates, não é mitocôndria, que veja como é que funciona o ciclo de preps. O que a gente pretende? Ora, o aperfeiçoamento, as ferramentas de navigação. Sempre os alunos têm que nos dar uma resposta. Melhora, 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 melhora. adaptar principalmente para dispositivos móveis. E tenho que agradecer enormemente a esse grupo de alunos de 2009 a 1, que conseguiu com que eu tivesse a oportunidade de desenvolver esses objetos. De 2009 a 2015, pessoal que vem usando, mudamos de local, o apoio que eu sempre tive da Secretaria de Ensino à Distância, do NAPEAD, do nosso próprio departamento. Não posso deixar de falar do criador do nosso departamento, por isso que eu escrevi a memória, o livrinho clássico, não sei se o professor também não usou esse livro, o professor Gloves, o professor Renato, que foram os que continuaram a história do departamento em termos de teoria. e eu quero junto com isso aqui é o making of que nós fizemos para construir. Controle do estúdio geográfico, a Lúcia aqui controlando, o Jean maluco para fazer as coisas. Esse é o nosso grupo inicial. Quero agradecer a uma pessoa que já não está conosco mais, que nos ajudou muito no início, ao professor Del Quima e ao Coluno, daqui do grupo de educação química. Essa menina foi a primeira aluna que me voltou. Se tinha que fazer esse negócio, está muito chato, tem que fazer uma coisa mais lúdica. São os alunos que me ajudaram durante todo esse período, ou seja, eu não entendo nada. Eu faço o roteiro e essa agulizada aqui me ajuda a facilitar, a passar aquilo que por DNA eu sei antes. Os técnicos do nosso departamento, aqui eu represento todos os monitores que passaram pela nossa disciplina. Eu não consigo trabalhar sem ter que o final da festa. Isso aqui é sempre o final de ano lá no departamento. E aqui, o Zoom. Você assistiu a primeira parte da Mesa Redonda Ética com o uso de animais e em pesquisas com humanos. No próximo programa, o professor José Roberto Goldin fala sobre ética e integridade em pesquisas. Obrigada pela companhia e até a próxima! e até a próxima!